MÚSICA 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 Não me julga só toda hora Não me julga só toda hora Dizem que você tem feitiço Nosso amor não pode ser tão sensível Se fosse impossível Eu dava toda minha riqueza Não espera amanhecer pra você me amar Eu dava toda minha riqueza 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 Me amei, baby, me amei, baby Me amei, baby, je me amei Me amei, me amei There you go, girl. That's your song.